É, guerreiros Vai gravar a live de novo, pelo visto Quando demora pra aparecer a tela Eu sempre pegava Tô nem aí pra quem você tem de força Eu vou mandar esse cara aqui Vai lá, fanático Você não vai durar muito mais Vamos logo Cuidado, um cara gordo Um cara gordo ou um cara gordo? Cuidado, um cara gordo Um cara gordo Eu vou te matar Supra... Ataca, meu filho É só bater Ae, ficou puto Enfurecida pra jogar na arena Não tem jeito não Se você perder ficando enfurecida É realmente cômico Ae, é só bater Não tem segredo Ficou olhando no parqueiro E aí, pronto Que difícil Agora liberou a arena de campeões Se eu ganhar essa daí Eu libero a última modificação da bagaça O problema é ganhar essa daqui Porque aqui a galera deve vir pesada Level 35, olha aí Só que ele tem ração pra feras Talvez... Talvez, muito talvez... Ah, ele ta leve 32 agora Ele ganhou um cara gordo nada Vai lá Tá tão ansioso por isso quanto eu? Não Tô pronto pro que vem depois É o cara gordo Olha o cara gordo Olha o cara gordo Sentiu e vou arranjar teu coração Vou arranjar teu coração Outro cairado Sangre pra mim E morreu Sou melhor Morreu de susto né Porque ninguém tocou nele Deixa eu mostrar se ele é bom guarda costas O cara ta aqui destruindo a arena Eu não sei se ele seria bom não O fanático Ele ia até botar em mim Sei não Sei não Realmente não sei não É bom que ele muda muita coisa pra arena É E ele nem é épico nem nada O meu guarda costas é bom também A cabeça inchada O cara é maravilhíssimo Berserker Tô bem de guarda costas Mas essa aqui é a arena mais difícil que eu tenho agora Tô justamente fazendo ela pra liberar a parada Tem alguma coisa que eu tenho pra fazer aqui De ganhar nessa arena Campeões Relaxe moz Não me impressionou Vamos acabar com isto É um caragor É um não, são três caragor Vai pra cima meu deus Olhar não dá dano Vai pra cima Vai pra cima É foda Eu acho que ele não vira lendário Jogando nessa arena aqui não Normal A única arena que transforma os caras em lendário É a de soberano Que incompetência Tem esse cara agora e ninguém bateu no cara Parabéns Merece morrer Merece morrer Acho que merece Pode morrer De verdade Esse cara quer esse maluco Seja meu guarda costas ainda Olhando É só bater É só não parar Vai Toma 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 Pronto É só bater Qual que é o desafio que os caras tem aqui Quero saber quantos eu tenho que ganhar pra acabar essa arena Ação pra feras vai fácil Vai fácil, fácil Mas a arena é ridícula né Você vai ser minha próxima vítima É um Karagor Cinco? Ah, tem dois de boa Iiii O cara tem Karagor e ele dá ridícula dos meus Aí é foda Ah, esse aqui eu perdi, velho Estou louco ali ó Pô, né Os meus caras agora eles ficam olhando Olha os dos caras Ridícula, mano Tá louco O dos caras tá sempre sido agressivo Vai tomar muito no cu Bate 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 É só bater Pronto Pronto, agora tá x1 Pronto, agora tá x1 Pelas barbas do profeta Cadê o fúria por tudo, velho? Tá movimento arriscado Tô puto Bate 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 Ae, ae E agora? E agora? Quase terminar o último... Uuuuuh Não, não, não Puta que pariu, o defensor é no cu, né velho Aí é foda Escudo imortal esse desse cara, hein velho Pronto aí, morreu o cara Agora... Quem é você? Inflamar a ração pra feras Matador maquinal Da outra que eu queria mandar era... Quem? Acho que era esse O problema é que ele tem pavor de Karagor Se aparecer qualquer um Karagor aqui... Fodeu Né, estimosos é um bostão, velho Só que eu vou ter que pôr ele na outra arena antes de mandar pra cá Essa de guerreira também ele vai apanhar, tem que ser na outra É o pai dele morrer nesse aqui também, tá? Não duvido não Durg, que Durg, velho Duggs Se aparecer um Karagor ele morre, mas foda-se É por isso que eu to jogando ele na arena, porque ele é um lixo Tô aqui pra arrancar a sua espinha Outro Glock pra ser abatido Volte-se Boa Aqui é só pra ele ganhar uns level só, velho Tome 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 Fatality Quanto lula você ta ganhando aqui? Tome Não entendo Ah, ganhei uns dois, tá bom, velho Dá mais uma nessa, depois eu vou pra uma dos guerreiros e depois a gente vai pra campeão de novo Ah, defensor é foda, velho Puta que defensor é muito roubado, velho Vai experimentar derrota Estou mais do que pronto pra outra vitória O cara tem ajuda ainda aí? Sei não, hein? Hora de sangrar Faça o que você quer fazer, mas não pisa nessa mina Boa Sai de perto, sai de perto dela Boa, sai de perto, sai de perto dela Não pisa na pagaça Não pisa Esse combo não ta funcionando, eu fiz três vezes já Ai 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 Toma Bicuda Tome 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 O cara até spawnou, velho Beleza, acho que agora você ta pronto pra ir pra outra arena Level 28 É, lá é 25, né, dos guerreiros Vamos lá, vamos lá Outro defensor, ai meu Deus do céu Ok, ok, ok Ah, vai lá Prometa que vai tentar resistir Não tem graça quando cai direto Outro verme Perfeito Falou, o cara ignorou meu stun, velho Aí é foda, hein Agora foi Coma a carne dele Isso não funciona com um defensor, amigo, desiste, velho Ih, isso funciona, isso funciona pra caralho Dá um stun fudido Boa, bate, não joga machado Puta que pariu As vega, acho que agora pegou Acho que tava mais perto Tome, tome Oxe, venenadei o cara do nada Aterrorizado, caralho Nunca duvidei, velho Por que você envenenou ele se você não tem arma de veneno? Finaliza, tá aterrorizado, velho Vai nem lutar Agora foi Pega um logo aleatório e morre pra ele pra ver o que sai e no azul pra ele Ah, nem compensa, velho Acabou que vai aparecer um zork bom bom aí Tô level baixo ainda Máximo do jogo eu acho que é level 50, né Não tem nem compensa ficar morrendo pra dar level up Tem que pegar level máximo Aí depois pega os zorks e level 50 Ou dá o que você já tem que você gosta Por enquanto não compensa fazer isso não Level 35, dá pra ir na campeões, hein Confia na campeões? Em cima da torre? Ah não, mas aquela arena ali é a arena online Quer ver, ó, pera aí Isso aqui acho que é arena online Vermes, guerreiros, campeões É, isso aqui é de combate online Isso aqui não é que eu preciso ir não Eu tenho que ganhar dos campeões pra liberar a parada Ahn... tá, o que que você é? Inflamável, ação pra feras Tá, tem alguma ajuda? Aparentemente não Vai lá, Duggies Não, o Ishimoto chegou até aqui também, velho Calma lá Muito cedo pra dizer ainda Vixi, quem tá me acompanhando agora? Pera aí, velho Vamo lá, a gente tava na arena, aí é Junior, boa noite Estuna aí, o lixo Meu macho até voou, velho Ui, ui, ui Toma Acho que foi, hein Vapo Toma Toma Batei ele com a própria arma dele, velho Vamo lá Volta aqui, vermes Os vermes Sumidos Hotbanker, eu quero se encontrar com você Vamo lá Galian Ragbag precisa de ajuda Perdi o guardião Como você perdeu um Moloch? Ele foi levado Achei o mensageiro do lado da tigela dele. Não há uma expressão sobre matar o mensageiro? Sim, sempre mate o mensageiro. Isso explica muito. Então, o que ele disse? Ele disse, se quiser ver o seu bichinho de novo, traga o nunca morto comedor de Shurak. Não faça isso. Desculpa. Sabe que é uma armadilha. Claro. Mas você me deve. E deve ao guardião. Afinal, nos livramos do Bruce pra você. Não é bem assim que eu lembro disso. Bom, podemos discutir os detalhes o dia todo, mas o fato é que somos os seus rapazes. O que os outros orcs vão pensar se você não defender um dos seus? Ele tem razão. Orcs seguem os fortes. Se deixarmos nossos soldados serem atacados sem revidar, isso será visto como uma fraqueza. Talvez tenha razão. Tenho? Quero dizer. Sim, tenho. Vamos lá. Vamos pegar o guardião. Esse jogo é grande porque tem que fazer grind pra caramba, né, Gabriel? Mas, como eu estava falando, o jogo é longo porque tem muito grind. A história não é longa por si só, não. Se eu tivesse que fazer grind, ainda nem chegamos na parte longa do jogo. Você vai ver depois. Aqui tem uma parte que todo grind que você fez no jogo, o jogo vai falar assim, sabe que grind que você fez? Foda-se. O glorioso senhor brilhante. Sabia que aquele chorão inútil traria você a quê? Bruce! Te mostro quem é chorão. O que você fez com o guardião? Cala essa boca! Isso é entre eu e o nunca morto. Então venha aqui. Acabar com isto. Tchê. É, Ratbag, vai ter que lutar agora, hein? Tchê. Fleshes, fleshes, fleshes. Não foi isso. Tome isso, Glock. Dê. Seu pedaço podre de Chirac! Ele se foi. Mas o veremos de novo. Melhor mesmo, porque eu não acabei com ele. Preste atenção. Vamos encontrar o Guardião. E vamos cuidar do Bruce de uma vez por todas. Bem, não vou ficar sentado aqui esperando. Vou varrer cada centímetro de Mordor até achá-lo. E quando achar, você será o primeiro a saber. É justo. Bruce é apenas o começo. Quanto mais poder tivermos, mais os outros tentarão desafiar. Então os mataremos. Não, ele deve ser um exemplo. Ou outros virão para tomar o seu lugar. E nós os mataremos também. Por que matar tantos desafiantes quando pode impedir isso matando apenas um? Por que viemos aqui vencer uma guerra? Não para a sua política. Em Mordor, elas são a mesma coisa. Pronto, tem Mordor tem política agora. Achei que era só o Senhor do Escuro. Ah, acho que foi perdido o Rei Bruxo do Tempo Alantirio. Vai investigar. Tá. Só se promover ele para a Épico ou Lendário, Zul. Aí tem que fazer a Arena lá, que é quase difícil. Magia Negra manchou até o Alicerce da cidade. Não é mais Minas Tintil. Agora é Minas Longo. Eu segui um dos Espectros do Anel, logo após expulsarmos ele da caverna da Laracna. Veio lamber as feridas. Apenas o expulsamos. Não abaixa a guarda. A flecha vermelha é um dos símbolos mais adorados de Gondor. Embora poucos saibam o que ele realmente simboliza. Quando nossa necessidade é extrema, podemos mostrar a flecha aos homens de Rohan. E eles são obrigados por um pacto antigo a vir nos ajudar. Nós deveríamos ter usado a flecha nos primeiros dias do ataque. Mas os orcs nos cercaram tão rápido e Rohan é longe demais. Ok. Lembra se o Celebrimbor viu a luz das árvores? Cara, o Celebrimbor não viu a luz das árvores. Mas o parente dele, o Feanor, ele viu a luz das árvores. E o cabelo da Galadriel é dito que o cabelo dela meio que roubou a luz das árvores. Porque de tanto que brilha o cabelo dela, o cabelo dourado. E ver esse cabelo da Galadriel inspirou o Feanor a fazer assim o Marius. Então, tipo, de um artesão para um artesão. Eu também sei, eu tenho um mapa, meu filho. Tô só fazendo a missão secundária aqui. Dá licença. Não consigo... Não consigo. Para onde está indo? Temos que ficar juntos. Tô fazendo objetivo, pô. Calma. Oxi. Tá com pressa? Vamos seguir a maldita. Tô fazendo o que eu faço. Claro, todo mundo tem um lance. Mas será que ele consegue executar? Eu te mato! Vem cair! Eu te mato! Eu te trafando o meu bloco! Ah! 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 Você não ouviu nada! Você não ouviu nada! Não ouviu nada! Por que eu domino o Wolo? Porque eu peguei a melhoria e não deixei a filha dominar ele. o que é isso? eu acho que o que é um doar? E bate, e bate, e bate E bate, e bate, e bate Ah, eu falo Seis Doze Doze Caram Ahhh É isso quê? quando você atordou ele da para montar nele Agora entendi, e agora é isso aqui Pelo amor de Deus, otário Cala a boca, isso nem existe no livro, velho Pronto, tá feio, vambora Já vi ele Vamos, otário, para de ficar brincando Os espectros do anel são indestrutíveis Eles sempre voltam Tem um item do nada Da onde veio esse item? Recrute um órgão da tempo da matança de nível 40 superior Quer dizer, foi mal que encontrou algo de equipamento Arco do senhor brilhante O que eu estou usando é melhor Mas não pare nunca de lutar Não Nunca Você não é um Murak Bicho homem Pega ele Destruir os Nazgul para sempre Deve haver um jeito Se há, ainda não descobri Permaneça ao meu lado, guardião E mostrarei o que é um espectro do anel Chegou O rei bruxo já tomou posse dessa cidade Agora, deseja tomar posse de vocês Estalion Estalion Não deixe meu salão fora da luz Enviam seus guerreiros roubados à unha Ele roubou os nossos seguidores Estalion Vem até a luz A luz de Galagrael Rebele sua escuridão SULADAN Nas lutas tem nobre já A gente nem sabe do que está gerando O que é isso? 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 Surpreme, manufoguer. É, fudeu, o cara soltou um bagulho dentro da luz, minha perda. Seu poder sombrio não é mágico para a luz de galáter. Você escolheu um. Não lembrei o que eu queria fazer, mas tudo bem. Vá de retro, satanás! Caros 9, você se juntará a eles. Ah, meu olho! Ah, meu olho! E aí E aí E aí E aí Pegue, pegue imediatamente. O que fizeram com você? O sauro que eu queria ver na cena aí. Nem hoje não, é amanhã, Matheus. É de quinta pra sexta. Tem o dom da visão? Sim. Então entende. Já foram grandes homens, mas não resistiram ao anel do poder. Os anéis de Sauron foram criados para subjugar quem os usa. Eu percebi muito tarde. Mas agora eu forjei um anel que é perfeito. E este é puro. Puro o quê? Me pergunto. Pura maldade, Juditeira Vedita. É, vamos lá, né? Mais uma defesa chata. Helm, mão de martelo. De todos os Nasrull, sua queda foi a pior. Sua fúria não tem limites. O Senhor do Escuro terá seu prêmio, guardião de Golondor. Aquela fortaleza é uma pequena ilha rodeada por um mar de trevas. E a maré está contra você. Sua fúria não tem limites. Fale o portão. Fale o portão, que barba, que é bom, porra nenhuma, né? Deixa aberto. Você pega o Gritador, a gente mata as feras. Ae, fecha o portão. Até joguei uma oficina, vamos lutar do lado de fora. É isso ai gente, funciona sempre. Você protege-se forte pelo senhor brilhante, você não vai ganhar. Que isso amigo? O que está acontecendo? Eu estou no slow mode, dá licença. Ele vai ganhar. Ele vai ganhar. Os exércitos do Senhor do Escuro e o seu poder são infinitos Sumidão! O soberano tá morrendo já, esse competente Tem que ir longe da chava! Tem que ter uma luta pra cá, vai! Só não tem um lugar, não tem um lugar Não tem um lugar Tá cheio de matar ele vai matar tudo Isso, é! Exatamente isso que eu queria pegar, viu? Todas vezes eu fico picado ainda, bichão Posso ouvir você ou tá proibido? Ok, tá proibido, entendi O que tá acontecendo, velho? Eu não sei o que que tá mais da cama Tem um vinho olhando pra mim, velho O que tá acontecendo, velho? O que tá acontecendo, velho? O que que tá mais da cama? Tem um vinho olhando pra mim, velho Sumidão Tipo, nasgul fazer isso, beleza, velho Mas, né? O sorte dos inimigos ficar teleportando pra dentro dessa cidade Fica meio difícil Tá nem dando dano, tá bugadaço, entendeu? Zizendo É, beleza É, é, é É, é, é Eu falei que a estratégia de ganhar uma fita com ele não funciona, caralho. É valente, guardião. Sua vontade é forte como as muralhas da força abençãs. O rei bruxo irá adicioná-lo ao seu exército, nossas atacaremos para sempre. Vamos falar juntos, socorro. Obrigado, Ghoul. Eu caí e subi o Guilherme ao mesmo tempo, o que acontece? Tá pra fugir, aparentemente. As feridas dele irão retardá-lo, e as suas. Então tá, né? A derrota programada. Tô bem, tô bem. Uma hora eu vou levantar aqui, imagino. Peraí, eu quero ler sobre o Helm e o Mão de Martelo. Cadê? Hum... Tá aqui? Não. Tá aqui? Aqui. Helm e o Mão de Martelo, o rei da marca. E nove e nove anéis soldados à graça dos homens que acima de todos desejam poder. Helm e o Mão de Martelo foi um antigo rei de Rohan. Um homem sombrio de grande força. Ele era poderoso, mas se irritava com os tolos. Assim, ele conquistou muitos inimigos, mesmo dentro da sua própria corte. No campo de batalha, ele era venerado pelo seu vigor e brutalidade. Dizem que ele podia lutar por dias sem ir comer ou dormir, e com as suas mãos como suas únicas armas. Quando o poderoso senhor da guerra, Siric, exigiu a mão da filha de Helm, Bernwin, em casamento, ele recusou. Uma semana depois, Siric o emboscou e raptou Bernwin. Sauron e Celebrimbor ofereceram um anel de poder a Helm, que estava quase morrendo. De volta à vida, impulsionado pela vingança, ele cercou a fortaleza de Siric. Em meio a sua ira, atingiu e matou sua filha, em um acesso de fúria sem fim. Ele atacou amigos e inimigos até matar todos no recinto. Bom... Próxima... Eu achei que meu vizinho tinha parado com as músicas por hoje, mas aparentemente eu estava enganado. Fogo e fúria, vamo lá. Eutareal de novo. Alô Graug, boa sorte aí. Queridaal de novo. Ah, eu daria eu seguir o Helm em mão de martelo até o pico nevado de Siricócia. Junque-se a ela e derrote o Nasgo. O Nasgo está ferido. Nós temos a vantagem. Estou me acostumando a salvá-lo. Acho que prefiro a versão em que você não me empala Onde está o Nazgul? Próximo Consegue acompanhar? Farei meu melhor Não foi a primeira vez que você enfrentou o Helm, foi? Já enfrentei cada Espectro do Anel inúmeras vezes E você nunca os derrotou? Ainda não Não sei se você sabe, minha filha, já que ficou estando eles, não adianta Então por que continua lutando? Na guerra contra a escuridão, impasses às vezes são vitórias Por hora, a batalha deve ser vencida Combos de armas Devote o Draco do Nazgul Contra o Draco do Nazgul Contra o Draco do Nazgul Segre ele pousar Contra o Draco do Nazgul Me ataca, me ataca Me ataca Tirei duas flechas nele e ele não caiu Vou te atacar Eu só quero passear só Tarde demais pra isso, que ele é brincor Você não acalma meus medos, Lord Elfo Não bastava Elfo, está certo E ainda mais venha, impossível Ah, mais dois Aqui eu vou dar essa merda da furia árbitro Foi muito chato pegar essa bichinha Eu não sei se eu vou usar o fogo, Lord Grita aí, meu irmão! Sim, Talion, exatamente igual a você. Coincidência? Vou apertar que estou aqui para pegar esse negócio, né? Minhas primeiras memórias são de estar aconchegadas sobre as cobertas, enquanto a minha mãe me mostrava as ilustrações de um livro sobre Luque, a Larrakin, cujas travessuras sempre acabam em desastre, embora ela sempre estivesse um passo à frente da sua rígida governanta. Eu encontrei um livro em Encanto anos mais tarde, depois de aprender a ler, e fiquei surpresa em descobrir que o livro era cheio de pequenas lições de moral, e não das histórias cômicas que minha mãe contava. Fico pensando por que ela fazia isso. Calma aí rapidinho. Raimundo, obrigado pelo follow. Seja bem-vindo. Raimundo, obrigado pelo follow. Tá pronto. Cadê você, Talion? Rimas para impressionar crianças. Não. Há algo mais. Eu li a história para o meu filho. Há muito. Hunga 5000 falou. Eu acredito. Ah, nem chega até tudo isso não, Camilão. Fico tranquilo. Sobe porra, para de pular do cara. Meu Deus. O itario está muito bêbado, né? Eu acho que ela tem aquele negócio Meu mestre ordena que você o sirva, mas a sua amiga elfa, tomarei a cabeça e as mãos dela como troféus Você é a caça, a presa e nada mais Você vai chancar e enfraquecer a cada gota Você não sabe o que ele vai fazer com a mão e a cabeça dela? Eu entendi metade da mensagem Eu entendi metade da mensagem Que absurdo, Camilão Toma ai aquele senhor, eu não queria Devia ter me dado a mão de sua filha quando pedi Para sua filha voltar segura Para sua filha voltar segura Olha aqui Olha aqui Por favor, não lute com ele Se me matar, começará uma guerra Ela já começou Tô nem aí, meu irmão Uau Queuta 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 Meu senhor Meu senhor Queuta 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 Como pôde? Você estava ao lado de Sauron quando ele deu aos reis os anéis que os arruinaram. Os anéis eram para trazer ordem. Sauron enganou, enganou a todos nós. E sabendo o que sabe agora, você ainda forjou um novo anel. Nós forjamos o anel. Então por que você pegou o meu martelo? Opa, calma lá. Os fins não justificam os meios, amiguinhos. Fiquem a dica aí para vocês. Um Draco teria ajudado. Um Draco, um Draco, um Draco.